Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a raça Border Collie e a Fernanda vai explicar pra gente. Fernanda, me diga uma coisa, quais as características do Border Collie? O Border Collie é um cão pastor, ele foi criado pra pastorear ovelhas e demais rebanhos, tá? E isso nele ainda tá muito presente, esse instinto de pastoreio tá muito presente. Ele até hoje trabalha em fazendas, tem vários treinadores pelo Brasil, várias fazendas que utilizam o Border Collie como cães pastores mesmo. Eles conseguem fazer o trabalho de diversos peões e é uma raça que foi criada pra isso, eles amam pastorear. Como característica, eles são cães muito ativos, muito inteligentes, eles conseguem aprender as coisas com grande facilidade, mas isso também eles podem aprender coisas certas e erradas com grande facilidade. Se a gente não direciona essa inteligência deles pra coisa certa, é um cachorro que não vai ser um bom cão de companhia. Eu falo que o Border Collie, ele é um bom cão de companhia desde que ele tem um trabalho. E é verdade que ele é considerado a raça mais inteligente do mundo? É considerada, mas isso é um pouquinho subjetivo, porque nem sempre a facilidade de aprender comandos quer dizer que o cão seja inteligente. Mas é um cachorro que realmente aprende com uma grande facilidade e que gosta muito de trabalhar com o homem. Então, ele forma uma dupla bem grande com a gente e gosta de fazer algo por nós. E ele serve pra criança ou pra adulto só? Então, é um cão assim, que por ter um instinto de pastoreio bem grande, a tendência é no meio de crianças correndo e brincando, ele tente pastorear. E com isso, às vezes, pode dar uns bilhinhos com umas mordidinhas de leve. Até derrubar uma criança sem querer, né? É isso. Então, assim, ele pode ser um cão bom pra crianças desde que supervisionado e ensinado que ele não pode pastorear crianças. E dado um trabalho pra ele. Esse trabalho pode ser o quê? O pastoreio, pode ser o agility, pode ser ensinar truques ou simplesmente ele acompanhar a tua rotina. Você vai pro trabalho, leva o teu cachorro, brinca de bolinha. Não é um cachorro pra você largar no teu quintal. Ele também tem que gastar energia também. Tem muita energia. É um cachorro, é uma das raças que mais tem energia. Sim. E quais as cores? O Border Collie tem um leque de cores, assim. Ele vai desde o preto e branco, que é essa daqui, que é a cor mais comum. Como o marrom e branco, que é a laca. O blue merle, que é a cookie. O diesel é tricolor. A gente tem também o red merle. Tem também várias cores derivadas dessa. Tem o azul e branco. Então, assim, o Border Collie pode ter diversas cores e diversas marcações também. E qual a principal característica dele, fora o pastoreio? É um cão muito ativo, com muita energia e é um cão atleta. É um cão pra você fazer alguma coisa com ele mesmo. Sim. Em média, quanto vive um Border Collie? O Border Collie vive, em média, de 10 a 16 anos. Sim. Fernanda, quais são os cuidados que tem que ter com a saúde do Border Collie? Então, primeiro na hora da compra. O Border Collie é um cachorro que tem problema de displasia coxofemural, que é aquela doença que afeta o quadril e o fêmur. Um bom criador, ele faz a radiografia dos pais, do filhote, e faz todo o cuidado com a sua criação. Isso é legal. A genealogia do cachorro, né? Isso. Pra que você, na hora que você vai comprar um filhote, você tenha a garantia de que os pais são saudáveis. Ele também deve ter feito o exame para o Collie Eye Anomaly, que a gente chama, que é o CEA, que é uma doença que afeta os olhos de cães da raça Collie e seus assemelhados, que seria o Border Collie também. Essa doença é feito um exame através do sangue, é feito nos Estados Unidos, e com isso a gente consegue determinar através do sangue se o cachorro é portador ou não, ou afetado dessa doença, tá? Isso é importante. Isso é muito importante. A pessoa que comprar um Border Collie tem que se conscientizar de tudo isso que tem que ser feito. Isso. Na hora que você for comprar, procura o criador que faça esses exames e que mostre os laudos desses exames para você. Então, Fernanda, obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.